Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, a parada é o seguinte, é polêmica em cima de polêmica, galera, dessa vez nós vamos trazer aqui o vídeo do senador Marcos Duval aí, galera, pedindo meio que socorro, meio não, pedindo socorro à população brasileira, né, de algumas coisas que vem acontecendo com ele, vou deixar o desabafo dele aqui, e na sequência que vocês assistirem ao vídeo aí, deixem a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito disso aí, cara, isso vem dando o que falar, e na sequência também a gente vai ver aqui uma fala do Lula que tá dando o que falar também a respeito, né, da chegada do Maduro no Brasil. O primeiro, se liga só no desabafo que o Marcos Duval, o senador Marcos Duval, acabou falando aí e dividindo a opinião da galera, e a galera aí, né, se sensibilizando, né, com a situação aí que ele falou a respeito da vida dele, da família dele, o que vem acontecendo com ele, se liga só, inscreve no canal e deixa o like pra fortalecer. Orem por mim, por favor, minha esposa já não tá mais aqui, teve que ir embora por conta disso, da perseguição, e que de fato eu descobri que é o ministro, e a gangue dele aí fazendo isso. Então, eu fico aqui, deixa eu desligar aqui a luz, fico aqui, tô sozinho, não sei quando eu volto, não sei quando eu volto, porque aí tem várias questões aí, né, e muita saudade da minha família, da minha filha, filha, um beijo pra você, papai te chama muito, te chama muito. Bru, aonde você estiver também, que eu não posso falar, tô morrendo de saudade, você tá fazendo muita falta aqui, a casa tá sozinha, sem ninguém, então é triste, gente, ficar a vida aqui de, sozinho, sem ninguém, 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 tá, então, eu vou descansar, gente, fique com Deus, obrigado pela força que vocês estão dando, obrigado pelas orações, Muitos duvidavam desse relatório que não existia, que era blefe meu, muitos não acreditavam do que eu tava dizendo, que os ministros estavam prevaricando, todo mundo achando que eu era doido, mentiroso, e aí a gente... Como vocês viram, deu pra ver que o negócio realmente tá estreito, e ele parece que tava mesmo pela garganta aí, né, pra ele chegar desabafando desse jeito e falando essas coisas, porque realmente o negócio tá estreito aí, o negócio complicou um pouco, né, a situação pra ele aí. Agora se liga só, galera, o trecho de uma fala que vem dando o que falar é a respeito do Lula, né, que dividiu a opinião da galera, muita gente revoltada com o que o Lula falou, não sei o que que você tá assistindo esse vídeo, o que que vocês acham, vocês concordam ou não, né, mas olha só o que o Lula acabou falando aí, cara, a respeito da chegada do Maduro. Quando o Maduro chegou, né, o Nicolás Maduro chegou no Brasil, né, o presidente da Venezuela que ele recebeu aqui, né, ele falou o seguinte, ele falou que a galera falava muito mal do Maduro, né, e de que se criaram, né, o povo criou uma narrativa em cima do Maduro, né, o que que vocês acham disso aí, cara? Ele disse que o povo criou uma narrativa em cima do Maduro, ou seja, traduzindo, dizendo que as coisas que se sabe a respeito do Maduro lá na Venezuela, dizendo que é mentira, né, foram coisas que o povo inventou, né, que essas coisas que rolam aí, toda tragédia, toda desgraça que aconteceu na Venezuela, na verdade, foi inventado do povo, né, o povo criou uma narrativa em cima do Maduro. O que que vocês acham disso aí, cara? O que que vocês acharam aí da atitude, da postura do Lula falar um negócio desse a respeito, né, do Maduro, né, sendo que o Maduro tá sendo procurado, né, o Nicolás Maduro tá sendo procurado pelos Estados Unidos, inclusive, os Estados Unidos dando até uma recompensa aí de não sei quantos milhões de dólares aí, é, pra poder, quem denunciar, dizer onde é que tá o Maduro, cara, o negócio é meio complicado, se complicou um pouco pro Lula aí, né, essa fala dele, né, o povo tá pegando muito no pé dele, mas enfim, você que tá assistindo esse vídeo aqui, você que é inscrito no canal, o que que vocês acharam aí da postura do Lula em falar isso aí, né, a respeito do Maduro. Se inscreve no canal, se não se inscreve no início, deixa a opinião de vocês, ativa o sininho das notificações para todas, que aqui você não perde nada, que você recebe tudo em primeira mão, beleza? Até o próximo vídeo.